Oi gente, hoje eu vou ensinar a fazer uma sobremesa sem muitos ingredientes, bem rapidinho e fácil você só precisa ter três itens aí na sua casa e primeiro vou começar aqui colocando na panela uma lata de leite condensado mas pode ser mistura láctea se você preferir vou colocar creme de leite, aqui eu estou usando 400 gramas que equivale a duas caixinhas, tá bom? vou misturar tudo e levar para cozinhar no ponto que vocês vão ver é uma sobremesa que não fica enjoativa e que você pode fazer aí na sua casa, para a sua família para o domingo, está chegando aí fim de ano, Natal fica também uma opção de sobremesa natalina para você apresentar aí, tá bom? e agora já começou a levantar a fervura, minha gente, vou continuar cozinhando esse creme ele fica no ponto em cerca de 10 minutinhos, tá? então são 10 minutinhos você no fogo, mexendo em fogo médio até ficar desse jeitinho que vocês estão vendo e se é novo ou nova aqui no canal, já aproveita, tá? se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por aqui comigo e aprender muita receitinha fácil e prática que eu trago aqui para vocês qualquer coisa pode deixar nos comentários de onde está me assistindo e se ficou qualquer dúvida ou tem alguma opinião do que você gostaria de aprender, tá certo? vou cobrir com plástico filme, só para não criar nenhuma peliculazinha, tá? e para fazer a montagem, gente, eu vou usar esse creme aqui, que ele já está frio e vou estar utilizando um pacote de rosquinhas de chocolate mas pode ser outro biscoito ou bolacha que seja do seu gosto e agora é só eu começar aqui a intercalar essas camadas vou colocar a primeira camada desse meu creme, tá? Esse recheio em seguida eu vou colocar as rosquinhas de chocolate eu chamo de biscoito, mas eu sei que tem lugares do Brasil que vocês chamam de bolacha, né? Bolacha doce então vou colocar aqui essas rosquinhas, que é para dar esse contraste vou vir com a segunda camada desse meu recheio aqui por cima, desse creme branco e gente, essa sobremesa é uma sobremesa que depois de montada, ela já está pronta mas se você quiser, já pode levar também ela para a geladeira até ficar bem geladinha, vai depender do seu gosto e o que é que eu fiz, gente? Coloquei mais essa camada dos biscoitinhos vou cobrir com mais uma camada desse meu creme e as rosquinhas que ficaram, eu bati, tá? Triturei no meu liquidificador para virar um pozinho e deixar também com um efeito bem bonito desse jeitinho aí, ó, que vocês estão vendo mas é aquilo, é só se você quiser, você também pode decorar opcional de outra maneira que você prefira vou espalhar bem direitinho e vou levar para a minha geladeira por duas horinhas só para ficar bem geladinho e olha só que sobremesa bonita, apresentável e muito fácil de você fazer utilizando pouquíssimos ingredientes aí e que quase todo mundo tem em casa, tá bom? e o resultado da sobremesa de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado se fizer, me conta, me marca no meu Instagram que é o Sara na Cozinha e também compartilha esse vídeo com alguém que você quer que faça essa receitinha para você muito obrigada por ter assistido até aqui e fica ligado que vem muito mais receitinha pela frente até o próximo vídeo e tchau, tchau 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 tchau